Arquitetura e urbanismo fazem diferença na vida das pessoas e da sociedade. Casas confortáveis, locais de trabalho que privilegiam a iluminação e a ventilação naturais. Hospitais com área verde e espaços amplos e coloridos que transmitem bem-estar para pacientes, visitantes e equipes de saúde. Parques bem projetados que trazem mais alegria e vida para todos que os visitam. Arquitetura e urbanismo. Soluções que transformam comunidades, beneficiam a todos e fazem bem para as pessoas. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Arquitetura e Urbanismo do Brasil.